Bom dia, bom dia! Hoje dia 19 de sete de 2022 Às nove Horas e cinquenta minutos Né? Saindo aqui de Ribeirão das Neves Começando mais um vídeo Pra vocês aqui Mostrando pra vocês aqui essa 040 aqui Começando aqui de Ribeirão das Neves, tá? Aqui é cheio de radar, viu gente? Muito radar mesmo, ó Pode olhar aí que vocês vão ver Vou registrar esse trecho aqui Até a contagem pra vocês verem Tanto de radar que tem Eu quero Deixar o meu bom dia a todos aí Que me acompanham Todos esses que Essa família do meu canal no YouTube aí Vou dizer pra vocês Que hoje eu estou completando Mais um ano de vida, né? A glória de Deus Eu agradeço a Deus Senhor Deus e Soberano Pai Muito obrigado Senhor Por ter me deixado Completar mais um ano de vida Aqui nessa terra Mas que a minha vida Esteja nas Tuas mãos Senhor Mas que o Senhor possa Me usar aqui nessa terra Para fazer a Tua obra Que eu possa dar frutos na Tua vinha Senhor Para quando o Senhor vier colher O Senhor encontrar muitos frutos bons Em nome de Jesus Eu quero colocar nas Tuas mãos também Senhor Todos aqueles que aniversarem Que fazem aniversário hoje No dia 19 de julho 19 de setembro de 2022 E quero também colocar todos Abranger todos aqueles que encaixam nesse mês de julho Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles Em nome de Jesus Inclusive Senhor O José Américo dos Santos Ele mora no Rio de Janeiro Mas ele é de Sergipe De Aracaju Ele pediu para orar Pedir a Deus para abençoar A Tua filha Tatiana Que é uma serva de Deus Que faz aniversário hoje também 19 de setembro de 2020 Completando 40 anos de idade Senhor Deus e Soberano Pai Coloca nas Tuas mãos a vida dessa menina Pai A vida dessa Tua serva Que o Senhor possa usá-la nessa terra Senhor Para que ela possa dar bons frutos E quando o Senhor vier colher os frutos Que ela seja gratificada pela Tua obra aqui na terra Em nome de Jesus Abençoa a vida dela Abençoa a vida do Teu esposo Do Teu pai Da Tua mãe De toda a sua família E que a graça e a paz do Senhor Jesus reine Sobre a vida dela Meus parabéns E que Deus possa multiplicar essa data de hoje Por muitos e muitos anos Em nome de Jesus Na Tua vida Viu minha irmã Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo E com toda a Tua casa Amém E eu quero também Deixar o meu abraço aqui Para o Leandro Talentos De Ribeirão das Neves Estou passando aqui agora Viu Leandro Passando aqui na sua terra Aqui ó Ah não Você é de Pedra Azul Porém mora aqui Em Ribeirão das Neves Passando aqui agora Tá Perdão aí Porque eu estou Um pouquinho gripado Meu nariz está Deitado Porque eu tenho um sinusite Mas Que Deus possa abençoar A vida de cada um A Sueli Carvalho Também Fez aniversário 40 anos 41 anos De casado E dia 4 do 7 Dia 24 do 7 Agora É aniversário da neta dela Completo dois aninhos Um abração aí Para a sua netinha Que Deus possa te abençoar Poderosamente E abençoar a sua netinha Que é um anjinho do Senhor Que ela cresce De paz Da graça Da benção Do Senhor Jesus Amém Deus abençoa toda essa família Maravilhosa Que se encontra aí Me acompanhando Me seguindo E fazendo parte dessa família No canal do YouTube Quero deixar o meu abraço especial Para o Sando Figueiredo O Sando acabou de mandar Uma mensagem para mim Agora Parabenizando pelo meu aniversário Ele Ele é muito criativo Eu admiro Viu Sando Admiro você Que Deus possa te abençoar Poderosamente Um abraço especial Para você Viu E toda a sua família O Giovanni O Giovanni O Giovanni O Giovanni O Giovanni aqui de Belo Horizonte Eu estou ajudando ele É bem vindo E aí eu vou ver com ele O que está faltando Eu creio que não está faltando muito não Porque eu creio que deve ser uns Uns trezentos e poucos reais A passagem de lá para cá Em promoção Se conseguir Porque aumentou esse óleo Diz tudo aí Então a passagem Também deve ter aumentado Automaticamente Deve ter aumentado Se não As empresas não aguentam também Né gente Então vou ver com ele O que está precisando Que aí Encerra mais uma missão Né gente Eu peguei a missão Do cimento Lá do Advaldo Graças a Deus Encerrei Peguei a missão Daquela família Lá da Verda Estrada Encerrei Peguei Peguei uma missão Também Daquela menina Lá da Ana Paula De São Francisco Da irmã dela Que perdeu o marido O ano atrasado O ano passado Mesmo ano agora Conseguiu Já está morando Na casinha dela Ela é dos dois filhos Está trabalhando Graças a Deus Então cada etapa Que eu peguei aí Já entrei Encerrado Para a glória de Deus Né gente E de vocês também Vocês me ajudaram Muito Muitíssimo Eu agradeço a Deus Primeiramente E a todos vocês Que me ajudaram Me ajudaram A ajudar as pessoas Isso é muito importante Né gente Muito importante Vocês não sabem O valor que tem Isso diante Dos olhos de Deus E o valor que tem Dentro do meu coração Também Né E aí eu quero deixar O meu abraço Para o Fabrício Aí o Fabrício Mora aqui Em Belo Horizonte E ele está com dificuldade Para trazer aí A família Mas em nome de Jesus Ele vai conseguir Até o final desse mês Um início do outro Nós vamos conseguir aí A passagem dos dois Irmão deles Para vir A família toda Para Belo Horizonte Dizendo que já tem Serviço arrumado Já para eles Para eles Iniciar a vida deles E tocar o barco Né Deus abençoe a cada um De vocês aí Em nome de Jesus O Wilson Né gente O Wilson O Wilson Pereira Lá de Jaraguá São Paulo O Wilson também Completou antes de ontem Né 61 Aniversário Parabéns Wilson Lá de Jaraguá São Paulo Parabéns meu querido Parabéns aí Pelo seu aniversário Hoje é meu dia Né Já foi o dia seu 17 Mas continua sendo ainda Porque está dentro No mês de julho Tá Deus abençoe você Multiplica seus anos de vida Em nome de Jesus Mais uma vez O meu carinho O meu respeito E o meu abraço Para você Viu meu irmão A Cláudio de Oliveira E o esposo Um abraço especial Para esse casal maravilhoso Também O Paulo Gonçalves Do Vale de Aquitonha De Araçuaí Um abraço Viu Paulo O Alistair Manda um abraço Para o filho Vigto Neto Joaquim A irmã Biliane E o cunhado Júnior Um abração Para toda essa família Maravilhosa Aí Viu E Eu quero deixar O meu abraço Também Para Ronaldo Da loja Lá em Santa Cruz Lá Vizinho meu lá Ronaldo Um abração Aí Seja bem-vindo No meu canal Aí Ronaldo Aí está sempre Participando Também Que Deus possa Abençoar a vida dele E toda a sua família Uma família Que eu conheço Os filhos A esposa Deus abençoa Cada um de vocês Em nome de Jesus E Eu quero deixar O meu abraço Também Para Uns inscritos Novos Que surgiram De Coronel Fabriciano Da minha cidade Outros De Timóteo Um abraço A todos vocês Aí Viu Que a graça De Deus Alcança a vida De cada um De vocês Nós estamos juntos Aí Tá Vocês conhecem A Prink Eu trabalho Na Prink Sou motorista Da Prink Há quase 20 anos Né gente Vai completar 20 anos Em fevereiro Né E Vocês Devem me conhecer Alguns de vocês Devem me conhecer Pessoalmente Né Talvez não Porque Não lembra Né Mas Devem me conhecer Se não me conhecer É fácil Né A Prink É pertinho De Timóteo Né Pertence A Coronel Fabriciano E eu quero deixar O meu abraço A todos vocês Que se inscreveram No meu canal Tá Muito obrigado Muito obrigado mesmo E estamos juntos Aí porque nós somos Uma família Neste canal Aqui viu gente Todos aqueles Que estão chegando Aí Sejam bem vindos Tá E que a glória E a graça De Deus Alcança a vida De cada um de vocês E nós estamos juntos Aí Para nos tornar Um só Em Cristo Jesus Amém E aí Eu tenho aí Os meus seguidores Também O Jailto Videotrones Um abração especial Para o Jailto Videotrones Lá de Posto da Mata O meu amigo Aí de Tabatã Um abração especial Para todos aí De Tabatã De Posto da Mata Nanuque Teóflotone Padre Paraíso Campanário Dadá Um abraço aí Dadá Dadá Pasteleiro Um abraço especial Para o Dadá Gente Dadá é meu parceiro Mesmo É muito chegado E um abraço especial Também aí Para os pasteleiros Aí de Cândido Sales Né Que Deus possa abençoar Aí o Diolese O China Mirim Oi Mirim Um abraço Mirim está no vídeo aí Que eu fiz aí Há poucos dias aí Eu dei carona para ele Até Cândido Sales Deus abençoe você Mirim Abençoe a todos aí Que eu não vou lembrar O nome aqui Mas você sabe Que eu estou falando De vocês Tá Todos aí Os pasteleiros Né De Cândido Sales Que a graça de Deus Alcança a vida De cada um de vocês aí Que vocês Tenham sucesso aí Nas vendas Né Tenham sucesso aí No trabalho de vocês No dia a dia Tá bom E E eu tenho também Meus seguidores aí De Talbim Betinho de Talbim Sabino aí Dos Morais O Alexandre Ô Alexandre Um abração para você Para tua mãe Para teu filho Para toda a família aí Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Viu Tem também aí Meus seguidores também De Medina Um abraço especial aí Para todos aí De Medina Pedra Azul Almenara É Joaíma Jequitinhonha Né Que o Espírito de Deus Esteja Cada um de vocês aí Iluminando a vida De cada um de vocês Tá E nós estamos juntos aí Um abraço especial Para vocês aí De Nova Era também João Monlevard Ô meu amigo aí De Monlevard Um abraço especial aí Para você Toda a sua família Viu Um abraço aí A todos vocês aí Em nome de Jesus Que a graça de Deus Alcança cada um de vocês A tarde Devo estar passando por aí Viu Vou carregar agora Aqui em contagem Na tarde Devo estar passando aí Em Monlevard De Jaguaraçu Deus abençoa cada um aí De vocês Tá Conto com todos vocês aí Gente Porque nós somos uma família Abençoada neste canal Viu E muito obrigado aí Pelas felicitações Tá De aniversário O Nivaldo de Jequié É o Nivaldo O Nivaldo Dona Raquel Sua esposa As suas duas filhas Um abraço especial Para essa família maravilhosa Que tá sempre junto Comigo aí Sempre junto Não só vocês Nivaldo Mas também Os outros seguidores Também aí De Jequié Um abraço especial O Samuel Gomes Um abração Samuel Gomes Samuel Gomes Tá lá em Santa Catarina Mas o pai dele mora aí No Patagônia Em Conquista Um abraço especial Para todos aí Os seguidores de Conquista De Brumado O Sidney E toda a sua família Um abraço especial Para o Sidney E toda a sua família Um abraço especial O Sidney Tive a graça De conhecê-lo O Ismar De São Paulo Oi Ismar Um abração O Ari José Newton LC Missões Na Estrada Um abraço especial Para esse canal Maravilhoso aí Firmado na palavra Também O LVN MVR Milvecta Também Um abração especial Para toda essa galera aí E um abração especial Também para o Josa Lá em São Paulo O Josa Um abração Reginaldo Barros Um abração especial A todos aí Do Terapia na BR Vou englobar a todos Porque eu não vou conseguir Levar o nome de todos E que Deus possa abençoar Cada um de vocês aí E nós estamos juntos Tá Porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém Vamos tocar o barco Para frente Vamos aí ajudar Quem necessita Porque Mateus 25 31 a 41 Jesus disse Para os seus discípulos Olha Tive fome Me deste comer Tive sede Me deste beber Tive nu Me deste queixi E aí eles perguntam Mas senhor Mas quando é Que nós fizemos isso Senhor Tudo que fizeste A este Meus pequeninos A mim fizeste Então Tudo que nós estamos Fazendo hoje Aqui gente Deus está registrando Lá do alto Porque nós estamos Fazendo a ele Porque nós somos Feitos A imagem Semelhança De Deus Então se nós somos Imagem Semelhança De Deus Nós estamos Fazendo a ele Tá Nós estamos Fazendo a ele Enquanto nós Fazemos a ele Tudo é anotado Tudo é registrado Que os anjos Do Senhor Registram tudo Viu gente Os anjos Do Senhor Registram tudo Que nós fazemos Tanto de mal Como de bom Porque tudo Tanto bem Como o mal Não sai Da Não sai Do trono Da graça dele Então Tudo que nós fazemos Nós São Registrado Contabilizado No livro da vida Amém Deus abençoa todos Que a graça de Deus Alcança a vida De cada um de nós Que nos ensina A andar Na tua presença Nos ensina A ser útil Uns aos outros Nos ensina A nos amar Eu clamo a Deus Todos os dias Para que ele me ensina A amar o nosso próximo Como a mim mesmo E que ele nos ensina A ter Misericórdia E que ele me ensina A andar na tua santidade Em nome de Jesus Porque somente ele pode Nos fortalecer No teu espírito E fazermos A tua vontade Glorificado Seja o nome De Senhor Aqui gente O trânsito É muito apertado Tem hora então Que a gente tem que Se isolar um pouquinho Das coisas Que a gente está fazendo Para concentrar No trânsito Então vocês me perdoem Algumas horas Que eu vou ficar calado Porque eu estou concentrado Em outra coisa Porque tem um perigo Atraso Outro de lado Então a gente tem que Concentrar Porque o trânsito Ele é muito perigoso Então Entre o trânsito E falar aqui E gravar Eu prefiro Prestar atenção Primeiro no trânsito Para depois Continuar aí Falando com vocês Conversando E a minha alegria É essa Passar para vocês Todas as informações Nós estamos chegando Aqui agora Nós estamos passando Saindo De Ribeirão das Neves Quase chegando Aqui em contágio Ribeirão das Neves É muito grande Viu gente E Quase chegando Aqui em contágio E Eu vou deixar Gravar Até Até lá Até lá Onde eu vou Descer Para carregar Eu vou deixar Até lá Então Eu quero Deixar aí Gravando aí Para vocês Ali em cima É a Transportadora Lá no alto Lá em cima No morro Aqui tudo é morro Complicado aqui É só isso Me parece Onde eu vou lá Descer lá É um morro também Descer lá Embarque Assim Pela informação Que eu não Não conheço Que eu não venho aqui Muito difícil Eu vou assim Pela informação Que o meu sobrinho Falou Tem que descer Um morro E tal Antes do viado Pegar a direita Subir Eu acho Aqui em cima É a tambasa Tambasa É muito grande Também Viu gente Não Não é a tambasa Não Oi Alô Pois não Pois não Eu estou no trânsito Viu filho Quem está falando Já está Tá filho Eu estou passando Em contagem Aqui No trânsito Retado Valeu Obrigado Tchau Telefone Diva a voz Coloca um Diva a voz E Atender Telefone a trânsito Muito Nossa Está doido Também que eu coloco Em cima do banco Aqui Mas é que eu falo Sem pegar No telefone Porque hoje Eu te falava Entender telefone Trânsito É fatal Você ficar dependendo De colocar telefone No ouvido Segurando telefone Eu deixo em cima Do banco Aqui Aí eu só aperto Aqui E atento Não põe nem a mão Só aperto o botão É um perigo Isso aqui Não use telefone Na direção Porque é um perigo Mesmo Tá Eu tenho medo Isso aqui Mais medo Mesmo Por isso que Eu nunca levei multa Por causa de telefone Nunca Nunca levei nenhuma multa Nem no meu carro Nem no caminhão Por causa disso Eu coloco ele No banco Ali Só aperto o botão E tal Se não der para ouvir direito Depois Ligo Retorno Ligação Faz qualquer coisa Mas eu pegar Colocar no ouvido Segurar o telefone Não Tem que ir em cima Do banco Aqui do meu lado Lá está A capital mineira Né gente Olha a quantidade De prédio Né A capital Grupo de prédio Lá em cima No alto Olhando assim A capital De longe Tem que fazer Um vídeo aéreo Né Acho que fica mais bonito Pega lá de cima Pega todos os Prédios Maiores Menores Né Tá muito bonito E a imagem Hoje também Não está ruim não Por causa do sol Tá um amanhecer O sol está claro Agora são 10 horas E 11 minutos Dia 19 de setembro 2022 Dia do meu aniversário Hoje tem bolo Né Apesar que a minha filha Já levou um bolo Semana passada Para mim lá Porque A gente não sabia Que eu ia conseguir Chegar hoje Eu imaginei Que eu ia chegar Só amanhã Né Mas só que eu consegui Fazer as entregas A entrega ontem Terminei lá Era meio dia Aí fazia o acerto Aquela coisa toda Saí de lá Já era quase É 13h30 Mais ou menos Ainda deu Para mim Vim até Em Felixlândia Graças a Deus Aí teria muito Urbano de Contagem Aí é Contagem Chegando em Contagem Um abraço especial E para todos Aqui de Belo Horizonte Falem Ô Falem Um abraço Viu Falem Falem gente Fiquei conhecendo ele Dei ele uma carona De Deoprotone Até Ipatinga Cheguei em Patinga Ainda consegui Uma carona Numa carreta Com meu amigo Da Lenagem Um abraço especial Para ele Que trouxe Falem Deus abençoe você Meu irmão Conseguiu uma carona Para ele ainda E ele veio até Sabará E acabou de chegar Em casa Graças a Deus Ele estava tão desesperado Foi lá resolver Os problemas Problemas Familiar que ele tem E estava tão desesperado E voltou tão aliviado Graças a Deus Dessa vez Ele voltou aliviado Deus é grande Deus é maravilhoso Ele tem que sair de casa Triste Acabrunhado E voltou alegre No Senhor Porque ele encontrou Um servo do Senhor Que ajudasse ele Em palavras Que ajudasse ele Orientasse ele Na presença do Senhor Em espírito E ele voltou Cheio do poder de Deus Cheio da alegria Porque o Espírito Santo de Deus Ele nos alegra o coração Você pode estar passando O que estiver passando Você pode estar triste Você pode estar Acabado Mas Mas quando o Espírito Santo de Deus Se aposta de ti Você será abençoado E logo logo Você será Iluminado E sairá Daquela situação Porque ele é Deus Ele é todo poderoso Para fazer muito mais Do que nós Precisamos Queremos E pensamos E aí Eu vou ter que subir E aí Eu vou ter que subir Lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguindo. 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 Seguindo.